Quando a gente fala de emagrecimento, gente, muita gente, né, associa uma série de outros sentimentos a essa condição do emagrecimento. Então, a gente fala em bem-estar, a gente fala em autoestima, a gente fala em uma força interior da pessoa ter alcançado, né, a ter alcançado aquele resultado, ter chegado aonde ela queria, ter vencido desafios, ter vencido procrastinação. Então, o que que acontece? Quando a gente fala disso tudo, né, de todos esses sentimentos que uma pessoa sente quando tá vivendo bem o processo de emagrecimento, isso vem depois que a pessoa assume o compromisso. Assume o compromisso consigo mesma e assume o compromisso comigo. Então, mais uma vez, eu vou convidá-las pra assumir esse compromisso comigo e com vocês, principalmente, de estarem comigo aqui nessas lives. Eu vou mostrar um alimento pra vocês e quero que vocês me falem. Talvez alguém já tenha me visto falar sobre isso, mas eu sei que tem muita gente nova. Então, eu vou mostrar um alimento pra vocês e quero que você escreva no comentário aqui, e que você seja muito sincera com você, principalmente, né, comigo, por consequência, seja você. Sendo sinceras com vocês, vocês são sinceras comigo. Eu quero que você escreva o que que esse alimento representa pra você. Se ele representa medo, se ele representa culpa, se ele representa prazer, se é indiferente, 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 se ele engorda, o que que é esse alimento pra você. Se ele é inflamatório, eu quero que você me fale o que, sinceramente, lá do fundo do seu coração, o que que esse alimento representa pra você, tá bom? Então, vou pegar aqui. Vejam bem. Cheiroso. Meninas, o que que esse pãozinho representa pra você hoje? O que que ele representa? De verdade, tá? Gente, o que que acontece? Vocês viram quantas opiniões diferentes, quantos olhares diferentes pra esse pãozinho? E eu quero dizer uma coisa pra vocês, ele é só um pão. Ele é só um pão. Vocês lembram ontem, quem tava comigo aqui na live, que eu falei uma coisa pra vocês e repeti isso, e vou falar de novo pra vocês, e se precisar eu vou falar todo dia pra vocês, que não existe, não existe, não existe nenhum alimento que por si só tenha a capacidade de engordar ou de emagrecer. Por que isso? Não é um pão, gente, que vai fazer o... Eu vou chamar, é a palavra que usam muito comigo, tá? Não é um pão que vai fazer o estrago na sua vida, e você não vai engordar por causa desse um pão, se toda a tua base da alimentação tá bacana, se você tá se relacionando bem com esse alimento. Quando a gente olha pra um alimento, e eu vou usar o exemplo do pão, Então, quando eu olho pro pão, e eu olho pra ele, eu não enxergo um pão, eu enxergo um negócio que engorda, que inflama, que tem glúten, que eu amo, mas eu tiro porque é proibido pra mim, que, deixa eu ver, que eu já comi demais, hoje eu não como porque eu não me controlo diante do pão, eu só como se for com compulsão. Então, quando a gente começa a trazer uma carga emocional muito grande pra esse pãozinho, ele perde todo o sentido de estar na alimentação de uma pessoa que busca emagrecimento, e que busca uma boa relação emocional com a comida. Eu usei aqui o exemplo do pãozinho pra vocês, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser qualquer alimento que você olha pra ele e fala pra ele, que você é proibido, eu não posso comer você. Vejam bem, não entra aqui a questão das pessoas que têm doenças associadas, ou que se sintam mal comendo pão. Claro que se você se sente mal, se você tem desconforto gástrico, se você tem desconforto intestinal, se você tem alergia ao glúten, se é celíaco, enfim, tem uma série de condições patológicas ali de doença que obrigam uma pessoa a não comer. É diferente. Nesse caso, é diferente, tá bom? Então, aí tudo bem, justifica você não comer esse pãozinho e dizer que ele te inflama, dizer que pra você ele é ruim. Agora, se você é uma pessoa saudável, que quando come o pão, não sente nenhum desconforto, não te causa dores, dores físicas, então não tem por que você tirar da sua vida. Nessa hora deve ter muita gente falando, né? Ah lá, nutre doida do pão. Gente, o que que acontece? Eu como pão, eu posto isso sempre pra vocês. Por quê? Porque pra mim não me faz mal e faz sentido na minha vida ter esse pão. e principalmente porque eu como um pão e eu fico satisfeita. Eu como com ovo, eu como com queijo e isso me satisfaz. Sabe por quê? Porque eu tirei desse pão o peso das minhas emoções. Vocês vão aprender na média e vão aprender ao longo dessas semanas aqui o quanto nós comemos motivadas pelas emoções. Principalmente dentro de uma condição de ansiedade. Essa pandemia, por exemplo, foi gatilho de ansiedade pra pessoas que nunca imaginaram ter ansiedade na vida. Eu nunca trabalhei tanto, nunca atendi tanto pessoas ansiosas como tem sido durante essa pandemia. Eu trato da parte comportamental da alimentação, né? Onde eu ensino a pessoa a se relacionar bem com aquele alimento, a olhar pra esse pão e ver simplesmente um pão. Um pão cheiroso, novinho ele tá. Tava até quentinho a hora que eu comprei. Então, quando eu olho pra esse pão e vejo simplesmente o pão que vai matar a minha fome, que vai matar a minha vontade de comer, que vai me deixar feliz, e que eu tô comendo porque eu gosto, mas não porque eu tô ansiosa, porque eu tô triste, porque eu tô eufórica, porque eu tô com qualquer emoção associada, eu não tô trazendo nada, eu não tô transferindo pra esse pão. Eu tô simplesmente comendo. E se seu objetivo é emagrecer, você pode sim, meu amor, ter esse pãozinho na sua vida sem o menor problema. Se esse pão fizer sentido pra você. Pode ser o bolo, Nutri? Pode, se é o bolo que tem importância na sua vida, se você tem que dar valor àquele bolo, pode, gente, só não pode o quê? O exagero, o descontrole, só não pode comer motivada pelas emoções. Quando você come motivada pelas suas emoções, entenda uma coisa, vou usar agora um exemplo. Quando eu tô comendo motivada pelas minhas emoções, eu olho pra esse pãozinho aqui, ó, sabe o que que eu vejo? Eu vejo a situação que tá me preocupando, eu vejo a condição da pandemia que eu não posso mudar, eu vejo os problemas que fazem parte ali da minha vida, porque problema todo mundo tem, eu vejo situações que eu não consigo mudar. Quando eu olho pra esse pão e vejo tudo isso, eu posso comer um caminhão de pão que não vai resolver o meu problema. Por quê? Porque eu preciso primeiro resolver a minha emoção dentro de mim. Uma vez que eu resolvi a emoção dentro de mim, eu paro de transferir isso pra esse pão ou pra qualquer outro alimento. E aí eu começo a comer muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquila, e eu começo a perceber a minha saciedade, eu começo a perceber que realmente se aquele alimento faz ou não sentido, tá na minha vida. Eu começo a sentir sabores novos que eu nunca senti. Uma coisa que acontece muito, eu vou colocar ele aqui do ladinho, e depois eu vou comer. Uma coisa que acontece muito aqui no meu consultório, né, eu tô aqui no consultório hoje, então eu vou contar isso pra vocês, do que me acontece frequentemente aqui, é uma pessoa sentar comigo aqui e falar assim pra mim, nutre, eu sinto uma fome que não acaba, que parece que tudo que eu como não é suficiente. Eu como, daqui a pouco eu tô com fome. Eu como, daqui a pouco eu tô com fome. Eu como, daqui a pouco eu tô com fome. Sabe por que isso acontece, querida? Porque você tá comendo a tua emoção. Porque se você come, entendendo a diferença dessa fome física e emocional, você consegue entender que você até tem fome física ali, tá roncando sua barriga, só que você percebe o tanto que você tem que comer. Por quê? Porque eu tirei do meu alimento o peso das minhas emoções. Isso é uma situação tão comum e tanta gente, às vezes, não faz nem ideia que passa por ela. Gente, vocês não têm noção, assim, eu acho que em algum momento eu vou conseguir, acho que talvez, estar tudo pra vocês. O que eu escuto. Fernanda, eu tentei todas as estratégias, não consegui, até emagreci, mas tive reganho de peso. Eu fiz cirurgia bariátrica e tive reganho de peso. São inúmeras as situações que as mulheres vivem, que as mulheres passam por não terem conseguido resolver a condição emocional que ela leva pra alimentação. Sabe por que a gente come as emoções? Porque no momento que a gente tá comendo, tem um mecanismo nosso, eu falei ontem pra vocês, lá do nosso centro de recompensa, o núcleo Acúmbens, tá lá dentro do nosso cérebro, ele é ativado no momento que você entra em alguma condição de desequilíbrio emocional e seu corpo vai tentar compensar aquilo de algum jeito. Só que, eu consigo dominar as minhas emoções? Não, a gente não domina emoção, nós não temos um botão de liga e desliga aqui na gente, nós não temos, mas a gente precisa aprender o que fazer com essas emoções. E é por isso que eu tô aqui com vocês. Pra que vocês entendam e saibam o que fazer com essas emoções de vocês. E parem de comer emocionalmente. Fora o tanto de gente que não tem noção que come emocionalmente. Só a hora que a gente começa a falar, que fala, eita, mas parece que ela tá falando de mim. Né? Porque senão, tudo, gente, que você fizer buscando emagrecimento, vai ser fadado ao fracasso, vai dar errado. porque você não mudou o princípio, o fundamento, você não mudou o que está te fazendo comer. Então, não adianta você tentar dietas milagrosas, não adianta. Não adianta você tentar coisas que vão te dar resultado em duas semanas, só pensando em cortar a comida. Ah, eu vou cortar, eu quero emagrecer. Corte isso, corte aquilo, corte aquilo. Ou pega a dieta da fulana e leva lá pra sua vida. Não vai adiantar, porque nenhuma dessas estratégias milagrosas, elas vão tratar das suas emoções. E é por isso que vocês estão aqui comigo, porque eu tenho certeza que alguma coisa do que eu falei pra vocês, né, pra trazer vocês pra cá, chamou a atenção de vocês, e talvez lá dentro no seu inconsciente, no seu subconsciente, você fala, ué, mas isso aí tá parecendo um pouco comigo. E nós, gente, olha, eu vou dizer que nós todas, em maior ou menor proporção, nós todas somos dessa forma. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. O que fazer com a minha emoção? Tá bom, Nuta? Entendi. Tô entendendo. Bacana. Entendi que a comida tá relacionada às emoções. E aí, por isso que vocês vão caminhar comigo aí nesse tempo. Aliás, vocês vão caminhar comigo agora pra sempre. Vocês não vão descolar mais de mim. quem me acompanha há mais tempo sabe desse meu compromisso de estar sempre aqui, desprendida do meu conhecimento, porque, assim, eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu construo o meu conhecimento em cima de uma base muito sólida, mas eu sempre falo pra vocês que conhecimento só faz sentido na minha vida se eu puder compartilhar com alguém, porque senão não faz sentido nenhum. pra que que eu estudo tanto? Não é não? Então, só faz sentido se eu puder trazer pra vocês. Então, e também não é só ficando aqui dentro do meu consultório, né? É colocando a minha cara aqui mesmo na rede social e falando, ó, é no online, vamos divulgar isso, vamos levar pra um monte de mulher, vamos falar pro mundo que nós precisamos de cuidado. Gente, são mulheres do Brasil e do mundo que precisam saber disso. E quanto mais eu falar pra vocês, ainda é pouco. Tem que falar mais. e aí, então, quando vocês começam a imaginar, né, a ver o tamanho da dimensão que é o emagrecimento, isso confirma o que eu falei ontem pra vocês, que nós somos muito mais do que uma boca, um estômago e um intestino. É pensar muito pequeno, né, eu falo que pessoas que oferecem essas dietas milagrosas, esses processos de emagrecimento que corta tudo, gente, é pensar muito pequeno, essas pessoas, tá, não tô dizendo de vocês, não, mas tô dizendo, essas pessoas, é subestimar a nossa, a nossa inteligência e subestimar o nosso mais íntimo, subestimar o melhor que nós temos, que são as nossas emoções. A gente pode continuar comendo emocionalmente. Gente, você quer coisa mais gostosa do que você comer uma coisa que te remete a algum momento especial da sua vida? É a coisa mais maravilhosa. Conta pra mim aqui o que eu quero saber. Escreve aqui nos comentários o que é que você come que te faz lembrar de um momento especial da sua vida, seja da sua infância, da adolescência, da família, de um amor. Gente, então, olha só, o comer, ele tem uma carga afetiva muito grande e a gente não precisa viver sem isso, né, nós não temos que ser robôs diante da alimentação, mas a gente tem que olhar pra aquela alimentação com o sentido real que ela tem e não como as nossas emoções e comer as emoções. Então, gosto de beber cerveja no final de semana com meu marido, fora o tira gosto, vou ter que parar de beber. Vai não, viu, Rosa? Não precisa parar de beber. O que você tem que começar a fazer é trabalhar uma redução da quantidade, quando for tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, beber água junto, porque naturalmente você vai diminuir o volume da cerveja e ter uma atenção especial ao tipo do tira gosto, né, então assim, tira gosto que tenha muita fritura, muita gordura, aí sim pode ser um problema pensando em emagrecimento, não digo nem problema, mas vamos dizer algo que pode deixar esse processo pra você um pouco mais lento. Então, seleciona, talvez ali, petisquinhos assados, crus, né, frios, coisas que podem acompanhar essa sua cervejinha, pra você não perder esse seu momento com o marido, mas trabalhando nessa moderação, nesse equilíbrio, tá? Não precisa se privar desses momentos pra emagrecer. Eu gosto muito desse pequeno pastel, que delícia, pastel de 15 em 25 dias, cerveja e churrasco. Ana, sem problema, tá? Não é isso que vai estragar seu processo de emagrecimento, o que a gente não pode, gente, é viver de exceções todos os dias. Sabe o que a gente tem que entender? Que a gente não tem que se privar dos momentos de prazer e de felicidade da vida pra buscar emagrecimento. Emagrecimento, claro, a gente precisa pensar na saúde, principalmente, né? Claro, vida, saúde, disposição, menos dores, menos inflamação, tudo é mais gostoso, né? Muita coisa melhora, mas a gente não pode deixar de viver. Então, dentro desse equilíbrio, dessa condição do viver com equilíbrio, é que eu tô aqui pra ajudar vocês. Bolo fácil sem açúcar, uso aveia no lugar do trigo e bananas maduras e maçãs, não precisa de açúcar, põe canela e é uma delícia. Ana, delícia, eu faço também, gosto de mais, acho uma delícia, fica saboroso. E pra quem quiser adoçar e não usar açúcar, apesar que eu sou, vocês vão ver, se vocês olharem no meu Instagram, tem um monte de vídeo lá falando no IGTV, onde eu falo o açúcar, viu? Que assim como a gente não precisa cortar o pão, a gente não precisa cortar o açúcar da vida. A gente tem que ter equilíbrio e moderação pra comer e ser feliz. E ainda assim, emagrecer e ainda assim, ficar lá com a cabeça boa, leve, tranquilo e se relacionando bem com a alimentação. falei, vamos guardar um princípio na cabeça da gente de hoje em diante? As meninas que já me seguem faz tempo aqui, já colocam isso como lema de vida. Você tem que entender o seguinte, você pode comer de tudo, só não tudo. São coisas diferentes. uma vez que você se permite comer com leveza, uma vez que você se permite comer com prazer, tudo flui, tudo acontece, o emagrecimento chega, você começa a voltar a usar roupas que não cabiam mais, que estão lá guardadas no seu armário. Uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que eu vivo, nos retornos das pessoas que eu vou tendo, é essa questão da pessoa estar de novo se sentindo bem com ela mesma, porque se sentiu vitoriosa, porque conseguiu vencer um sentimento que antes dominava, conseguiu se, adotar uma postura diferente diante da alimentação. Entendam, meus amores, vocês dominam a alimentação e não a alimentação domina vocês. Então, eu agradeço do fundo do meu coração e vamos ter leveza pra comer o nosso pãozinho. Quem for comer pãozinho hoje à tarde, que for comer feliz lá, me marca, gente, arroba Nutri Fernanda Larraude, vou postar, me marca pra eu ver ou posta lá na comunidade pra gente ver que você tá comendo feliz o seu pãozinho. O que que é legal? Colocar um pãozinho sempre com uma proteína dentro, seja um ovo, seja um queijinho, um franguinho desfiado, uma carne moída, uma carne seca, você sempre traga uma proteína junto. Muda completamente, quem tem medo aí de índice glicêmico, que não tem que se preocupar com isso, ontem eu falei isso pra vocês, a gente não tem que ficar se preocupando com índice glicêmico de alimento, não é esse o objetivo aqui em questão, a gente não olha índice, tem outra coisa que chama carga, mas ainda assim, quem quer buscar emagrecimento e comer com equilíbrio, entendendo saciedade, pode comer feliz, inclusive o pãozinho. Meus amores, muito obrigada do fundo do meu coração. Gente, então beijo, se deixar eu vou ficar aqui lendo e a gente vai conversando, Deus abençoe, muito obrigada, viu? Tchau, Tchau. Obrigado.